Hoje a nossa agenda está sendo aqui em São Mateus. Nós entregamos a reforma da companhia de polícia, entregamos também no 13º Batalhão a quadra de esporte do batalhão, demos hora de serviço de treinagem para a estação, nós também demos hora de serviço de pontes aqui na rodovia que liga São Mateus para o Guriri. Tivemos investimentos importantes aqui para a infraestrutura deste município, da cidade de São Mateus, recebemos aqui um terreno para construir uma escola aqui em Guriri, no andado passado já tinha construído uma escola. Então a educação, infraestrutura, tudo o que precisa para a gente poder desenvolver essa região, gerar oportunidade para as pessoas e transformando aqui o município e essa região em um canteiro de obra e em diversas ações que produzem qualidade de vida. Nosso trabalho é para melhorar a vida das pessoas e é isso que vamos estar fazendo aqui em São Mateus hoje mais uma vez. Obrigado, gente!